Ai meu Deus, será que tá gravando? E o áudio? Pela fé, tomara que esse áudio saia. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Preciso fazer um ask pros meus seguidores, né? Pra ajeitar isso aqui, fazer um conteúdo bacana. Tenho que fazer os 50 fatos sobre mim, meu Deus, eu já prometi isso há séculos no meu Twitter. Ah, e é claro, não vai poder faltar a tag girlfriend vs boyfriend, que no meu caso vai ser linda vs linda. Enfim, muita coisa, minha gente, eu vou dançar, vou pagar de doida, vamos lá, vai dar certo. Olá, câmera do YouTube. Minha linda, a gente precisa estreitar a nossa amizade, tá? Tô aqui toda emperequetada, me arrumei umas 5 horas pra fazer essa chamada, pra dizer que eu tô chegando, mas eu tô chegando dos ver, hein? Por favor, se inscrevam. Beijo!